Lembras-me bem? Primeira vez, sei lá, os IRQs, os chats, as BBSs, eu lembro-me de passar as noites agarrado ao telefone lá de casa, porque os meus pais já estavam a dormir, agarrado a conversar com as pessoas que eu entretanto conhecia nos chats, nos IRCs, nos canais, o canal Lisboa, o canal Portugal, o canal isto, o canal aquilo, coisas fabulosas. E entretanto, isso tudo perdeu-se, não é? Mas entretanto havia depois uns gatherings, uns encontros físicos, que era aquilo que a Neto não promovia, nos sabre-cafés, não é? E havia uns quantos em Lisboa, e foi aí que eu conheci muita gente gira, curiosamente. Rapazes, raparigas, não havia assim, não era um mundo masculino, como se calhar muita gente pensou naquela altura. Havia realmente aquilo que hoje o governo quer, peridade de números, essas coisas, não é? Mas, rapaz, e depois ainda me lembro que houve uns grupos que organizavam umas viagens para irmos conhecer a Malta de Braga. E, rapaz, foi um momento muito giro, que depois se foi perdendo com a velocidade e com a vida, não é? Porque depois cada um seguiu o seu percurso digital. Rapaz, não lembras-te do Netscape, do Alta Vista, não é? De todos, eram assim uns nomes extraordinários. Nós tínhamos um gozo danado e muito orgulho em pertencermos a uma pequena parte da população que sabia o que era isto da internet e que nos abria realmente mundos. Lentamente, linha a linha, para aceder uma imagenzinha ao fim de não sei quantos minutos, mas o que é certo é que podíamos aceder a um mundo até então proibido, ou pelo menos com portas fechadas. Bastava querermos saber de qualquer assunto, inclusive para a escola. Muitas vezes eu, para estudar uma coisa qualquer, ia à internet, e já não ia aos livros da biblioteca ou da própria Gulbenkian, passei horas intermináveis da minha vida a tirar fotocópias, etc., para vir estudar para casa, a internet deu-nos essa possibilidade de poder surfar, ou seja, ir descobrindo ao sabor da onda e da espuma das ondas, ir descobrindo as coisas, porque depois encontrávamos uma matéria que nos interessava ou não, daí íamos para outra, porque havia ali um link, uma interligação estranha, clicávamos, lá estávamos à espera que aquilo, não é, e de repente estávamos a ler um livro ou um ensaio, sei lá, de um louco qualquer que tinha descoberto que ali podia escrever livremente e até ser lido pelo mundo, outros temos, outros temos. Hoje em dia, já faz parte de nós, quer dizer, a primeira coisa que fazemos é ligar o mail e ligar o Facebook ou as outras redes todas para sabermos o que é que aconteceu, enquanto dormimos, que é um grande chavão e de um certo jornal, e o dia-a-dia continua com este massacre, não é, com esta sobresposição ao mundo, com esta querer saber de tudo, nós sabemos ao minuto, quase ao segundo, que o incêndio ali está a massacrar quase as casas de pessoas, que houve mais alguém que teve um acidente na estrada e o trânsito está interrompido, ou outras coisas, não é, portanto, não sei como é que nos vamos safar disto, curioso, não sei, é difícil. Eu acho que eles cometeram um erro em não se perceberem a tempo certo, isto foi há 10 anos, não se perceberem que a internet ia realmente ser o futuro em termos da comunicação global, e quem diz comunicação diz notícias, noticiário, reportagem, etc. Acho que cometeram um erro, alguns estão a tentar ultrapassar este azar, com muito dinheiro da própria Google, por exemplo, há investimentos de milhões, inclusive em Portugal há jornais que recebem o investimento de milhões para conseguir dar ali um pulpo ao digital, ou melhorar o digital, alguns conseguem, outros não, e o dinheiro vai-se quase sempre para os mesmos, o que é uma chatice, agora, se há um movimento de slow food, também deveria haver um movimento de slow read, o jornal dia 15 que surgiu com magnânime, com esta força de passarmos a ler outra vez, de perder tempo, perder ou ganhar tempo a ler uma matéria, desapareceu, porque não há dinheiro que pague bons jornalistas hoje em dia, quando ao lado, todos os jornais justificam as pessoas que lá trabalham, enfim, de outra forma, com outro tipo de dinheiro e de ordenados. Logicamente que um grande jornalista não se vai submeter a um ordenado mínimo e sem horário, não pode, não pode e deve recusá-lo. Agora, a televisão generalista está a perder, a olhos vistos, perante os canais de cabo, mas a televisão de jornalista pode ter sucesso e nós temos um caso, que se chama RTP2, que tem um sucesso. Está bem, que são sempre aquelas 200 mil pessoas, 120 mil pessoas, isto não me interessa nada, interessa-me é que existe um canal de grande qualidade, com pessoas à frente e público, com pessoas à frente que sabem muito bem o que estão a fazer e que estão atentas, repara, estão muito atentas ao que nós deste lado queremos ver. Eu sou, eu sou, sigo a RTP2 no Facebook e faço uns likes, faço uns dislikes e tenho uma resposta a dizer obrigado pelo teu input, pelo teu feedback, porque é disto que nós precisamos para também melhorar o que estamos a fazer. Ora, não vejo isso dos outros lados, vejo propaganda, 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 passatempos, notícias da treta, fake news, leads, é para que não interessa nada, interessa-me por um certo tipo de pessoas, a grande maioria, não é? Mas para as outras, que felizmente estamos a ter cada vez mais soluções, vão começando a ir embora e muito depressa. Agora, se isto é bom para os jornais, não, se isto é bom para a televisão, não, se isto é bom para a TV cabo, a TV cabo, generalista, portanto para os cabos que estão na nossa TV, não sei até que ponto é que também vão sobreviver, porque com os computadores, com os smartphones, com tudo o que está à nossa volta, temos acesso imediato às séries e aos filmes que estamos a ver, inclusive, eu vou abrir aqui um parênteses que isto é giro, então não é que este ano abriu, não sei se é a primeira vez, mas pelo menos eu dei o que eu listo, um festival de cinema em formato vertical. Mas o festival, à sério, mas o que é isto? Então passei a minha vida a estudar cinema com o enquadramento, com o formato, aquilo que eu lutei pelo 16x4, desculpa, 16x9, aquilo que eu lutei anos e anos, já tinha televisões, televisores 16x9 e a televisão ainda era 4x3, mas porquê, vocês não percebem que os televisores já são deste tamanho? E agora, de repente, não, não, vamos lá, virar este, porque o Instagram é que está a dar e coisa, e look at me, ponham-me likes e tal, e isto é assustador. Também depende muito e parte sempre daquilo que as pessoas querem saber e querem ver e querem conhecer, e nós sabemos que as novas gerações, pela rapidez com que este mundo anda, não estão a perder tempo sequer com o conhecimento clássico, não é? Portanto, não nos interessa aprender quem foram os reis, quais são as linhas de comboio, os apiedeiros, então, até nós, na nossa geração, já era uma grande chatice ter que levar com aquilo, na quarta classe. Mas, quando, de repente, há malta da nossa idade, que fala para nós, sobre aquilo que nós achamos que gostamos, é muito difícil conseguir sequer olhar para isto e tentar combater este fernizinho, porque, pois é, são 100, 200, 300 rapazes e raparigas, com muito boa imagem, que depois sabem perfeitamente bater à porta das marcas ou das exércidas de comunicação e pedir umas ajudas, e as marcas não são idiotas, dizem, agora o filão é este, vou apostar neste influencer, amanhã vou apostar aquele influencer. Isto é tudo bonito porque há lugar para todos. O meu problema é quando eu vejo os meninos na escola dizerem aos pais que não querem estudar porque querem ser youtubers. Esse aí começa a ser, num caso, um bocadinho mais patológico, porque nós sabemos que esta vida tem muitos altos e muitos baixos, até a nossa, que era mais catedrática e clássica, andamos assim e temos que fazer pela vida, quantas vezes é que tu e eu não nos mudámos quase de profissão, ou pelo menos de modo de, para conseguirmos acompanhar os tempos e as necessidades. Agora, esta malta que faz YouTube, ou que faz uns Instagrams, ou que faz stories, ou que faz isto, fazem até deixarem de ter os dentinhos todos brancos e as ruguinhas e, atenção, quando o resto do mundo, que é o deles, se mudar e se transformar. Se vier uma crise, e já toda a gente fala aí do lobo mau, se vier uma crise à séria, ou se o Brexit for uma coisa complicada, todo este mundo do faz de conta, porque é um mundo faz de conta, desaparece. As pessoas começam a ter outro tipo de reação para este tipo de comunicação, para estes produtos que se comunicam, moda, aparelhos, equipamentos, que de repente deixam de ter importância para o dia-a-dia. Quando eu digo pessoas, não é as pessoas que veem, são as pessoas que alimentam, ou seja, as agências e as marcas. E não percebem que também estou a dar tiros no pé, porque, ao mesmo tempo que neste momento tem um grosso enorme de income, mesmo monetário, por causa do reconhecimento e por causa disto tudo, que nós sabemos como se trabalha, mas amanhã vão deixar de tê-lo, porque há uma má notícia que rebenta com toda uma estratégia que foi delineada ao minuto durante os últimos dois anos, com os tais influencers muito bem escolhidos. E isso tem acontecido, agora há um no hospital, ontem houve outro que foi preso por qualquer coisa, outro não. Isto não é muito mal para as marcas estarem associadas a pessoas que de repente não sabem de onde é que vêm e para onde é que vão, aparecem porque dizem umas palermizes e depois é isso. Enquanto que no blog escrito nós podemos pedir desculpa quando as coisas não correm bem e alterar parte do texto ou pôr um comunicado da parte que ofendemos, a dizer, epá, não concordo com nada daquilo que tu escreveste, nós, epá, meia culpa, ok, vamos lá por aqui um bocadinho a dizer, epá, perdão, perdão, nos vídeos e também nos podcasts, nos vídeos não há esta hipótese, não consegues ir editar um vídeo que já foi visto por não sei quantas pessoas e que está no YouTube. E isto é perigosíssimo, para quem o faz? Não é? Agora, um podcast é a mesma coisa, mas porque também estamos ali, pronto, está, está, está no mundo, não é? Mas eu acho que as pessoas que fazem um podcast um bocadinho mais, esse, como é que eu vou pôr isto para não, para não, para não estantear ninguém, são mais cientes daquilo que podem dizer. Não precisamos de fazer barulho, nem bater nas mesas, nem dizer palermizes ou as neiras para nos fazer notar, nem cabelo de uma cor, essas coisas todas. É a nossa voz, muitas vezes com vídeo, outras vezes não, é a nossa voz, como a antiga rádio, que vai acompanhar o ouvinte no seu carro, à noite, em casa, whatever, não é? Nas férias. O meu podcast é muito recente e eu vi que tive nas férias em agosto um pico enorme de audições que agora já decaiu, naturalmente porque as pessoas deixam de ter o tempo, não é? Mas isto mostrou-me, felizmente, espera aí, espera aí, as pessoas leem isto ou ouvem isto quando têm tempo. Portanto, uma pessoa percebe que há apetência, porque o podcast ainda não é bem visto em Portugal, nem sequer é quase conotado como meio da informação, ao contrário que nos outros países, principalmente nos países anglófonos, principalmente, onde o problema agora é, epá, ainda estou a tempo de lá chegar, aqui em Portugal ainda dizem, ah, o que é que é isso de podcast? Explica-me lá. Pronto, são dois mundos diferentes, em termos de comunicação sempre foram, a rádio também sempre teve muita importância na América, por exemplo, e na América rural, principalmente, porque era o único meio que eles tinham para ouvir tudo, não é? E a voz é a voz, a voz pode realmente acalmar-te ou indignar-te, não é? O vídeo pode ser produzido ou não, quer dizer, portanto, tu sabes que há muito mais consciência do outro lado, de quem está só com o microfone à frente, porque só com aquilo tem que chegar às pessoas, portanto, tem que ser um bocadinho mais esperto, não há subsefúrgios, não é? E nós sabemos que tanto a Alphabet como o Mark gostam muito de criar ciclones, não é? Eu lembro-me do Facebook, no blog, até há uns três anos, sim, até possivelmente três anos, o meu tráfego era consistente e alto. E eu sei que o meu tráfego, 70% vinha do Facebook, era aí que eu apostava, era aí que eu dinimizei, era aí que eu ponho os cartuchos todos, porque nunca fui um homem de Twitter, nunca atinei muito com aqueles 140 caracteres e tal, não sei o quê, e aquela euforia de opinião, que a pessoa já nem consegue perceber quem é que está a dizer o quê, portanto, sou mais e mais, mais calmo que é o Facebook, também o Instagram não me interessa muito porque, af e ao cabo, não tem uma fotografia, tem piada, mas é por aí. Agora, quando o Facebook mudou o algoritmo, eu fiquei, eu dei uma queda de 50% de visitas, porque vinham dali e isto transformou-me seriamente o meu negócio e nunca recuperei, e nunca recuperei, também porque se calhar foi aí que eu percebi que isto é mesmo muito efêmero e eu sou o one man show, não tenho equipa, não tenho que pagar ordenados, eu se calhar tinha que acalmar aqui um bocadinho o meu ritmo de trabalho, porque, af e ao cabo, eu era um jornal inteiro numa pessoa e fazia vídeo, e ainda fazia edição de vídeo, é pá, quando tinha tempo, e de repente, com estes anos a passar e com estas confusões, como tu disseste, que eles fazem o que querem, portanto, até que ponto é que vale a pena estar a arriscar e a trabalhar tanto neste processo quando amanhã pode ser outro, o podcast é a resposta quase ideal para isto, porque as plataformas são diferentes. O método de disseminação é quase idêntico, também vai pelo algoritmo, também é pelo Facebook que tu chamas as pessoas ou por outras coisas, mas há um feed, há um RSS feed da tua plataforma que te multiplica a possibilidade de ouvintes noutras plataformas, o teu único trabalho, para além do óbvio, é dizer às pessoas, eu estou aqui, mas este é o trabalho de toda a gente, desde os youtubers aos influencers, portanto, nós podemos é ser mais calmos, porque também não podemos fazer grandes coisas, não podemos gritar a sete vendos e dizer umas palermes, não podemos. Há youtubers que fazem um trabalho excelente, excelente, há um stand-up comedians, que eu rio-me mesmo à brava, eu até posso falar do Batáguas, que para mim me enche as medidas, porque é um tipo, pá, que é um tipo muito americano naquilo que faz, porque chega ao limite e tem tudo sem medo, e depois repisa ao limite quando chateiam, e eu acho que faz muita falta essa coragem, e com muito, com muita qualidade, não é a ageneira fácil de outros, que é isso que me tira do sério, começo a ouvir ageneiras e, é pá, não, não, não vou ouvir mais este fulano, porque isto é, parece as ageneiras dos anos 20, quer dizer, dizia-se uma ageneirinha toda assim, se ria muito, nem sordina, porque ficava mal e tal, portanto, há muita gente que faz coisas fantásticas, a bomba do fofinho é outra, por exemplo, talvez esteja agora quase naquele limite que é melhor, é pá, não é preciso ganhar tanto dinheiro, faz como fazias até hoje, não vais para aí acima, ah pá, mas quer me dar a mim, estar nessas posições, que ganha bom dinheiro e fazer aquilo que se gosta, ainda tenho que batalhar muito e agora como podcast ainda tenho que batalhar o triplo ao quadro para lá chegar, mas estou convencido que, ao contrário, porque atenção, eu ainda estou a tentar perceber quais são os segmentos que as pessoas querem ouvir mais e estou a começar a chegar a conclusões ao fim de 3, 4 meses, eu tenho 60 e poucos episódios gravados, arrisquei no episódio de 7, 8 minutos, algumas coisas 15, 20 quando são diálogos, mas quando são análises, por exemplo, equipamentos, eu não quero superar os 7, 8, porque acho que as pessoas não têm paciência e mesmo as notícias que eu dou, faço as gordas da semana e faço um resumo dos leads que as agências mandam, também não quero que sejam mais do que 6 ou 7 minutos, não vale a pena, as pessoas depois, mas as conversas quando são interessantes são como as cerejas e eu aí acho que não vou ter problemas em ter uma hora, uma hora e tal de conversa, porque as pessoas querem ouvir, o preciso é de tentar perceber se sou eu a conversar com alguém como tu ou se faço um painel, crio um painel ou dois ou três painéis diferentes, com títulos diferentes, que é o que eu estou mais ou menos a tentar, portanto, tudo isto ainda é um processo e também tem muito a ver comigo, tem muito a ver com os meus gostos e com o meu conhecimento e com tudo aquilo que eu sou, não é, portanto, eu não quero falar sobre, por acaso, quero falar sobre futebol, eu detesto futebol, mas vejo os jogos da seleção, quando jogam alguma coisa, pá, claro, mas, é pá, esta loucura de futebol quando uma pessoa faz zapping nos canais, é pá, aí estão 11 canais ou 15 canais a darem bola, por amor de Deus, é pá, há outras coisas, e a RTP 2 ali, não é, ups, cá estou eu, o que é fantástico. E a RTP Memória, também. Agora, eu quero fazer um programa sobre bola, com convidados que não saibam nada de bola. Olha, por exemplo, João Pico, vamos aí, o João Vasco Almeida já disse que sim, agora imagina, o João Vasco Almeida, que também não tem travões às vezes, a falarmos de bola, ou seja, do gramado, não é, da tática, da técnica, do livre, do fora de jogo. Vamos fazer um episódio e dizer, como explicar o fora de jogo às mulheres, mesmo sendo sexista, às mulheres, que elas não perceberam, realmente nunca perceberam o fora de jogo. Esta sobreposição de bola que faz com que as pessoas não tenham tempo a pensar em mais nada, e depois não é só nas televisões, é nos jornais, quer dizer, temos jornais, três jornais, não é, fora os outros que também têm um segmento, fora os telejornais que ainda vão falar 10 ou 15 minutos sobre bola, e depois, olha, somos campeões do mundo e campeões da Europa e medalhados em tudo e mal alguma coisa, e se calhar vai lá um tipo com uma câmara ao aeroporto ver a família abraçar o ginasta ou o campeão de qualquer coisa, o judoca. Agora, isto tem que mudar, isto não pode ser assim, porque realmente temos um país muito pequeno que dá tanto campeão, há que abraçar os campeões, como em tudo, não é? Ainda há agendas culturais, poucas, ainda há uns quantos programas informativos sobre curtas, por exemplo, mas a que horas é que dão, em que canal é que dá, porque depois não há promoção desses programas. Se houvesse a promoção diária sobre as curtas vão passar às 11 da noite, terça-feira na SIC, é, opa, eu vou ver, não é? Agora as box já não dão para programar, uma pessoa tem que andar para trás, já não pode agendar a gravação, ou depois perde porque nunca mais fui ver aquilo, aconteceu-me com o Edgar Pereira, estava todo contente, porque puse a gravar, não é? A série toda e disse, finalmente vou ver isto, como deve ser, quando vou à boxe, quando tinha tempo, já não estavam lá, porque só tinha uma semana, para cada semana um, não é? O que é isto? É um músico de sete instrumentos, não é? Um jornalista hoje, ainda por cima, é lançado às férias com 20 anos, 23 ou 24 anos, tenho que tocar os coisos e pum, 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 não vai fazer nada bem. Esse é o meu problema, eu também tento tocar tanta tecla que eu sei que nunca serei muito bom numa, serei mediano em algumas, porque não há tempo, não há capacidade de concentração para se ser muito bom em tudo. O medo da, aquilo que tu estás a dizer tem toda a razão, porque eu tenho medo, aliás eu acho que já é notório, a qualidade da informação decresceu muitíssimo, depois temos o grave problema das fake news, que ainda sou um bebê, porque agora vem o vídeo e depois vem o áudio, meu Deus, as pessoas não perceberam muito bem o que é que vai acontecer, portanto, nós temos que ter a noção exata dos nossos meios de informação e confiar plenamente neles e para sabermos aquilo que realmente é verdade, eu acho que temos que pagar. Acabou-se, acabou-se a notícia free, acabou-se isto de andarmos aqui a ouvir e a ler e consumir de borla, porque se eu vou ao café beber uma bica, tenho que a pagar, portanto, ou comer maçãs, tenho que pagar, e isto tem que ser assim. Não sendo assim, o que se passa com os grandes jornalistas das grandes casas, as grandes produtoras deixam de ter dinheiro para conseguir mantê-los, o problema é que a concorrência também não tem, e o que é que se passa com esta gente que dedicou uma vida a fazer reportagens à série e a saber escrever bem português, não é, com acordos, e saber perfeitamente como é que se dá a notícia, o beabá, para se manter o espectador atento e ligado durante mais que meia hora, antigamente isto era fácil, hoje em dia, perto só ao fim de dois minutos, já não queres saber, porque já entrou um lixo qualquer, já entrou uma notificação, plim, no telefone ou no relógio, então de repente, se temos que combater ou desligamos tudo, coisa que não vai acontecer, ninguém vai desligar as coisas, ah e tal, não sei, que é detox, não há cá detox nenhum, a não ser quando estamos no limite tal que são os nossos pais ou os nossos amigos que nos agarram numa camisa de forças e nos metem dentro de um sítio em que vamos pirar, porque nós hoje não temos sequer a noção do que é que é o mundo sem comunicação, ou sem este tipo de input, como é que vamos sobreviver ao silêncio? Ah, eu dava em maluco, quer dizer, o silêncio mete medo, não é? Agora, voltando ao jornalismo de qualidade, volta ao dia 15, tentou-se construir ali uma equipa com convencimentos decentes, e o jornal aguentou dois anos, se tanto, não é? E mesmo ali no meio houve ali coisa e tal, o papel mudou, a qualidade também, houve erro, talvez no lançamento, o nome não foi feliz, o título, é pá, se calhar, mas era um jornal que eu gostava de ler, como antigamente eu me lembrava, de gostar de folhear a revista do Expresso, quando ia para a Esplanada, que frequentava à altura, folhear, porque também não era muito de ler, agora, olhar para a malta que lia o Expresso na praia, pronto, ok, nós sabíamos que também era um bocadinho panasta, aquela era social, mas a revista era porra para uma pessoa estar ali a ver as coisas. Agora, onde é que esta gente pode trabalhar? Aonde? O que é que eles fizeram? Blogs? Só que os blogs automaticamente ficam associados a um qualquer movimento político, porque é onde está o dinheiro, há tantas anos estamos a defender coisas que não é a nossa agenda, mas temos que pagar os miúdos, a escola dos miúdos, é uma vida, não é um futuro risonho, não tenho solução neste momento para uma possibilidade de gente muito boa poder ganhar por ser muito bom e ter um destaque social ou na vida. Como é que vão fazer isso? É pá, juntem-se. Eu juntei-me há uns 4 anos e que fui muito perto daqui, juntei-me a uma cooperativa, fiz parte de uma cooperativa de informação de jornalistas, não vou dizer o nome, e a primeira reunião teve 50 jornalistas, a segunda reunião teve 30, depois o corpo já era 15, mas com muita gente de fora a trabalhar, mas lá está, não havia ordenados, não havia nada, era carolice, pura carolice. A coisa ainda funciona, ainda está no ar online, mas a agenda mudou e quando a agenda mudou eu deixei a ter lá espaço e saí. E não saía bem, mas também, é difícil sair sabendo alguma coisa, não é? Mas lá está, continua. E o mote era o jornalismo de qualidade, o mote era ter pessoas muito aptas a escrever muito bem e com tempo sobre as x matérias. Se continuam eu não sei, porque realmente perdi também até o gozo de querer ir lá e picar para ver se aquilo funciona. Mas isso foi o que me atraiu, foi o romantismo do jornalismo antigo, do repórter, da malta que anda atrás a morder os calcanhares, aos suspeitos, à matéria, para conseguir tirar um exclusivo, para depois vender muitos jornais. Um exclusivo consegue-se vender na net, à mesma, não é? Agora, como é que isto se consegue fazer, pagando uma anuidade, pagando como agora os grandes clássicos, os jornais e tal, querem que nós façamos, ou seja, passemos a pagar uma anuidade de um digital, daquilo que foi em papel e que nós gostamos é de papel. Acho isto muito complicado. Eu recebo algumas revistas e alguns jornais online e não sei porquê não as abro. E são de borla, porque vêm lá pela plataforma onde eu estou incluído, portanto, alguém paga, chegam-me de borla, mas eu não vou conseguir picar um jornal num ecrã que ainda por cima, eu tenho um ecrã ultra-wide, portanto fica assim a imagem, ou então tenho que aumentar aquilo para ficar letras agarrafais. Não me dá gozo absolutamente nenhum de estar a ler um jornal ou uma revista online. Não dá, acho que é contra a natura. Eu compro a wired ainda em papel. Ai, só não sei quantos euros, pois são, e toma lá, e venho todo contente com a wired na mão. Às vezes nem leio metade, mas só o gozo de mexer no papel e de cheirar o papel, eu acho que ainda acho fácil para irmos aí, mas temos que apostar muito na qualidade. Eu não me importo pagar 10, 20 euros por uma revista, e há algumas, há exemplos, que se vendem em Portugal, portanto, não sei onde é que está o problema aqui. A Monaco é uma delas. Se as pessoas estão dispostas a pagar pela Monaco, porque é que não estão dispostas a pagar por uma versão portuguesa, que trate do que é nosso, e não das férias lá de não sei onde, não é? Nós também começámos a comprar a Monaco, porque eles foram espertos, e em cada número vinha lá o stamp, a dizer, Best Missions in Portugal, e a malta, é pá, somos muito bons e tal, aquela coisa do orgulho lusitano. É pá, mas eu acho que há espaço, acho que há espaço para uma boa revista, duas, três, quatro, para os jornais, não sei. Os jornais são diferentes. O jornal diário realmente está no telemóvel, e eu gosto de ser acordado enquanto você dormia, aconteceu isto. Pá, se tem uma agenda direita, se tem uma agenda esquerda, isso aí que somos nós que escolhemos depois em quem acreditar, ou quem seguir, e aqui não me importo de pagar quanto é que vocês querem, um euro por mês, é pá, toma lá um euro por mês, que são três euros por ano, com descontos, são dez, são dois maços de tabaco para quem fuma. Portanto, isto não me chateia, mas é neste formato que eu quero receber as notícias. Já não é num formato de papel. Mas aí já passamos para uma coisa completamente diferente, que é o que é escola. E esta escola é péssima. Ok, eu defendo que haja escola clássica, as grandes matérias, mas não da forma como estudamos. Eu lembro-me no liceu, eu nunca cheguei a chegar ao século 20. Vamos lá passar outra vez aos reis. E mais outra vez aos reis e dizem, ah, é pá, mas eu quero lá saber disto, eu quero chegar ao século 20, às guerras, nunca estudei a guerra, nunca. Mas Portugal teve na guerra ou não? Mas eu sei que teve. Mas porquê que vocês não me ensinam? Se isto era assim na nossa adolescência, hoje, meu Deus, hoje temos acesso à net. Mas qual é o miúdo que vai saber quantos portugueses morreram em 14 de 18? Ou que houve ali aquela batalha que fomos completamente cilindrados porque houve um tipo que foi sacana e fugiu e pôs-nos ali. Não querem saber sequer. Agora, a escola tem que mudar e muito, e muito. E desta vez é a escola que tem que ir atrás dos miúdos. Não são os miúdos que têm que ir atrás da escola. E se a escola sabe que os instrumentos mudaram, é impossível neste momento dizer ao miúdo, epá, desliga o telemóvel dentro de uma sala de aulas. Pois porquê? Vamos é obrigar os miúdos a ter o telefone ligado e a aprender com ele. Ou seja, todas as sebentas e os livros de estudo têm que passar a ser digitais, como é lógico, têm que passar a ser interativos, eu estou a escrever num quadro interativo, a matéria que eu estou a escrever passa para o tablet ou para o telefone do miúdo e o miúdo no próprio telefone tem que dizer sim ou não. E aqui eu consigo estabelecer uma ponte entre o professor e o estudante. Agora, desta maneira, a debitar informação, então nós sabíamos o que fazíamos, quer dizer, vamos mandar o dedo aos miúdos, aos filhos, oh puto, o que é que andas a fazer? Ah, tal baldei-me. Mas porquê? Oh pai, nunca te baldeaste na vida? Epá, não, não, quer dizer. Agora, se a escola não faz isto e já, isto também era uma forma de mostrar, ou de ter um manual de boas maneiras em relação ao que é um instrumento digital. Um equipamento digital, hoje não é preciso ser uma pistola para matar ninguém, hoje um smartphone e o bullying cria uma pressão tal num indivíduo que o indivíduo acaba por se matar, portanto, isto mata, um telefone mata. Está a dizer, aos miúdos, tenham cuidado, porque amanhã podem ser vocês. Eu não vejo nada disto. Ah, os pais vão se queixar porque os miúdos sofrem de bullying. Eu também sofri de bullying e também andei e levei. Epá, mas chegava ao pé do meu pai e nem abria a boca. Se calhar foi aí que nós, agora que somos pais, também não percebemos muito bem, porque é tudo diferente, é muito mais vegetatório, é muito mais complicado hoje em dia para o miúdo porque está na rede cair e sujar as calças. Na nossa altura nós éramos gozados pelos nossos colegas. Epá, no dia seguinte já ninguém estava nessa. Hoje em dia está na net, toda a gente replica a informação, aparece no Estadual de Móveis todos os liceus e de repente somos o gozo de todo o mundo, de todo o meio da nossa idade, que frequenta os mesmos espaços, que vai ver os mesmos filmes, que vai às discotecas. Epá, temos que aprender a lidar com isto, não estamos. Isto tem que ser com a escola, não é com os pais. Os pais são o primeiro motivo de organização, de educação, mas nós sabemos que onde os miúdos passam mais tempo é na escola e com os outros miúdos. Portanto, aqui tem que ser uma mudança radical e é já, é obrigatório. E esta questão da inteira atividade, as ferramentas estão cá, é só o querer. Ou só alguém chegar, olha, eu tenho este programa, isto vai custar algum dinheiro. E vamos, o quê? Manuais usados e estão rabiscados e a grande guerra agora, o manual do meu filho veio riscado. E a minha pergunta será, então se veio riscado, se calhar já tem, olha, a resposta certa. Deixe, não é? Ele não vai, se calhar, 90% das hipóteses é que ele não vai seguir nada profissionalmente do que está ali nesse livro. Vai seguir outra carreira, vai ser youtuber. Há algum liceu que tenha uma cadeira de youtuber? Não há. Mas, no entanto, é aquilo que os miúdos querem ser. Na António Arroio, uma das minhas miúdas lá de casa, a mais nova, estudou, tirou o curso de cinema, agora acabou finalmente na Escócia, como deve ser, etc, etc, mas andou na António Arroio. E eu lembro-me de ir a António Arroio, saber, perceber qual era o programa, e tive uma reunião com o diretor à altura, um tipo impecável. E ele disse-me, eu disse, então e o material? Ele disse-me assim, material? Nós temos todo o material que queremos. Olha, venha cá. E eu fui. Então, o material estava todo guardado numa espécie de armazém porque as obras dos ateliês que iriam servir de estúdios de cinema não tinham sido construídos. Portanto, aquilo estava no ginásio, depois aquilo acabou por meter água, água mesmo, numa chuvada qualquer, estragou-se o material. Ou seja, e em casa eu tenho estas informações, dizer, olha, então mas já estás a trabalhar com máquinas à série? Não. Olha, estão nos caixotes, os caixotes já estão molhados, portanto aquilo já deve estar tudo estragado. Portanto, se nós tratamos assim as artes, não é? Aquilo que ainda é individual, aquilo que as pessoas ainda podem realmente querer ousar ser algo diferente e à procura, inclusive, é de um futuro que ainda não conhece, e as artes dão para isso, as matemáticas também, já as geografias, as físicas, as filosofias, as histórias, não sei qual é o papel. Catedrático, que é necessário para nós sabemos quem somos e para onde vamos. Mas os dias da manhã, eu lembro-me, olha, quando trabalhei em publicidade, eu entrei na McCann Eriksen derrumpante, por convite, e esse, e a pessoa que me convidou foi o meu diretor durante dois anos. E era um tipo muito engraçado, também era antiquário, tinha umas lojas, tinha um picodinho assim, tipo com um olho vivo, parecia britânico, muito giro, cheio de tweed e tal. Eu era um puto de 24, 23 anos, mas na maior agência do estado do mundo, como copywriter, eu queria era ser TV producer, porque o que eu estava a estudar era cinema e vídeo, e de repente, apanho-me a escrever textos, e disse, olha, tenho jeito para isto, porra. E ele disse-me uma coisa, portanto, eu tinha, foi há 25, foi há mais de 25 anos, não é? Sim, foi há quase 30. E ele disse-me assim, eu tenho dois filhos, e a única coisa que eu lhes estou a ensinar é, aprendam carpintaria, aprendam canalização, aprendam eletricidade, porque meus amigos querem ser ricos, é aí que vocês vão ser ricos. Isto foi há 30 anos atrás. E hoje, passado 30 anos atrás, vejo-me grego para conseguir encontrar um homem que vai lá a casa por um teto falso, ou arranjar a porcaria da casa de banho que está a pingar. Eu não sei fazer isso, e eu tenho a certeza que se for fazer vai ficar pior, não é? Portanto, do it yourself, calma aí. Ah, mas há no YouTube, há muitos vídeos que mostram como é, e já me safaram, realmente o YouTube neste momento é uma universidade. verdade. Agora, a escola é isto, estamos a ensinar a mesma coisa a puros que querem lá saber, quando o mundo já vai muito mais avançado, a robótica, a domótica está aí, eu lembro-me que o meu ordenado na McKenna, como estagiário, era sem contos. Tinha 24, 25 anos. Isto é em 1980 e pronto, quase 90. E a euroza é 500 paus, não é? É pá, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, o que é isto? O que é isto? E claro que eu tive e posso comprar um carro, quer dizer, não tive. Pedi ao papá, papá, preciso de um carrito, porque depois arranjo um emprego na Quinta do Borelo, numa produtora de vídeo, o pai está às 8 da manhã na Quinta do Borelo, de Lisboa, nem sabia como é que se lá chegava, não é? O meu pai, está bem, ok, comprou-me um carrito, e eu fiquei a pagar, que era outra coisa que naquela altura nós fazíamos, que andamos ali a pagar mensalmente ao banco, ao banco papá, até a dívida ser aprovada e tal. Claro que havia uns 20% que eram esquecidos e tal, não sei o quê. E foi assim também que comprei-me as minhas câmeras de vídeo, eu tive aquelas Sony High 8, as vinha 2 mil, as vinha 5 mil, que custava um disparado dinheiro, mas era o banco papá a investir, e depois era o filhote e ganhei, mas eu ganhava o que queria nessa altura, porque havia pouca gente a fazer vídeo. E onde eu ganhava o dinheiro nem era na captação das imagens, nem era no Master, era nas cópias do Master. Porque ninguém... fazia eu, não era? É a segunda geração, VHS para VHS, já que é um bocado ratado e tal. Hoje em dia, quando eu fui músico, um sintetizador custava mil contos, 5 mil euros. E a malta hoje é capaz, a malta hoje é capaz de olhar, pô, olha, tens aí um Korg Triton, mas esse custou 800. E eu lembro que a malta era normal ver o teclista com andares, andares sintetizadores, 4 ou 5 sintetizadores em cada andar. E hoje faz-se tudo com uma porcaria de um computador portátil, com os VSTs, que nem custam dinheiro, se formos mais ou menos, pá, pronto. Como nós aprendemos a ser, podemos falar um bocadinho sobre pirateria, não é? Porque eu acho que é muito interessante esta questão da pirateria. Isto está a crescer novamente. Olha, ainda bem que vamos falar sobre isso, porque a nossa geração foi quase obrigada a ser pirata para conseguir obter informação. Não havia cá nada. Não havia música, não havia cinema, não havia vídeos, não havia revistas, não havia nada. Era uma desgraça. Isto era uma desgraça. e a internet abriu-nos tal mundo. E o mundo também era este, não é? A partir daí, pronto, não fomos só nós, não é? E isto foi um drama, inclusive, para as editoras musicais, para os produtores musicais, que não ganhavam aquilo que deveriam, em termos de royalties, em termos de direitos de autor, etc, etc. Isto foi, isto teve uma travagem, a linha teve uma travagem, quando começou a surgir os streamings, não é? Pagos, como o Netflix, por uma x quantia, e quem diz Netflix diz outros, lá fora já existe há mais tempo, outras coisas, por uma certa quantia, vamos supor 10€ por mês, tenho acesso a x conteúdo. Bah, eu digo, ok, epá, conteúdo de qualidade, tenho 50 mil séries, 20 filmes, isto todos os meses muda, não me vou dar ao trabalho de ir buscar uma porcaria de uma cópia arranhosa, com legendas em brasileiro, etc, etc. Portanto, vou pagar. E a pirateria começou a descer. E toda a gente aplaudeu. Inclusive é eu, porque também sou produtor de conteúdos e também quer que me paguem, certo? Agora, temos a Netflix, temos o Spotify, temos a HBO, vamos ter a Amazon, vamos ter a Disney, e temos ainda o pacote da rede do nosso operador, que utiliza mais internet, mais um, dois, três, quatro smartphones, com não sei quantos gigas cada um, e de repente estamos nos 100€ por mês. Pois, ou mais. Então, espera aí, para eu ter acesso à informação tenho que gastar 100€ por mês? Então, mas a malta que ganha 600 ou 800, ou tal médico que se diz que é 1000, 100€ é um décimo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Portanto, o que é que aconteceu? A pirateria regressou e está outra vez a subir. Voltamos ao Disney. Voltamos. Porque as pessoas agora, que ainda por cima já provaram o doce e a boa informação, os bons conteúdos, agora não querem ficar sem eles. Portanto, eu não tenho dinheiro para pagar tanto serviço de streaming. E, pior ainda, e o tempo para ver isto tudo? Onde é que as pessoas têm tempo? Eu vejo a malta, já vi não sei quantos, já vi isto, já vi aquilo. Eu demoro. Ok, há séries que uma pessoa fica tão agarrada, sou aquelas britânicas com seis episódios, é pá, porra, é um gajo, como aquilo do Enfiada. Agora, só as 24, já não há muitas, as 12, etc, etc. É pá, também amanhã vejo outro. Não, não, porque clipe hangar, clipe hangar e tal, e tal. Mas é giro. Este mundo é o fácil. Episódios de um milhão de dólares são consumidos em 40 minutos, como se estivéssemos a ver uma telenovela da Globo. Prumba. Um milhão. Não, nem para falar nos outros, lá das espadas, não é? Quando eu não tenho os novos movimentos em ação, na televisão, na televisão, que é onde toda a gente vê, as iniciativas liberais, as alianças, os livres, os chegas, etc. Combatendo taco a taco com a Catarina, o Jerónimo, o António Costa e o Rui, não é? Então, se tratamos todos por tu quando lá estão, somos todos amigos, ainda por exemplo, somos todos amigos, ou sociais-democratas, eu quero saber a opinião do tipo do PAN, ah, o PAN chegou lá, por acaso. Mas, mas isto já demonstra alguma coisa e já sabemos como é que vai ser o futuro governo, já sabemos. Lá está a democracia. Mas eu quero saber o que é que a iniciativa liberal, que por acaso até tem os melhores outdoors dos últimos anos, quero o confronto entre estes e o Bloco. Quero o confronto entre a Aliança e o PSD. Quero o confronto entre o Jerónimo e o Bloco. Mas à séria, não é? Isto que aconteceu, epá, o Maurita não me serve para nada. Eu quero saber os outros, qual é a opinião dos outros, os novos players, que são aqueles que podem apontar para os jovens a dizer, olha, anda cá, para as nossas fileiras, porque nós também somos jovens, o Bloco de Esquerda esquece-se que foi jovem quando apareceu e o sucesso deveu sair isso, porque conseguiu falar para a malta nova e indo pela net e o esquerda.net é um grande nome, não é? É fácil, entra num ouvido tal, não é como se de parra, é de parra, os verdes, que uma pessoa, depois é a CDU, depois é a UDP, depois é... Não. Tem que ser uma coisa muito simples. Aliança é muito simples, boa. Mas onde é que eles estão? Não é? 0.0.0. Onde é que eles estão na televisão? Onde é que eles estão na rádio? Na rádio se calhar estão e eu não os ouço. Lá está, eu também não ouço muita rádio. Mas eu sei que na televisão eles têm que estar e nos jornais eles têm que estar. Se há democracia para umas eleições, eu não me venho com essas histórias, o espaço tem que ser igual, independentemente do tamanho do partido, porque depois os partidos grandes têm todos os meios e todos os milhões para gastarem de bem entenderem e para conseguirem dar a volta ao tajo. Agora, eu como movimento que já existo e que já foi umas eleições, eu quero o mesmo espaço de debate para dizer ao que venho. E para lutar contra vocês que estão aqui há tantos anos e a fazer a mesma coisa. Olha, não mudaram a escola, não mudaram a economia, não mudaram a sociedade, não alteraram o Serviço Nacional de Saúde, não alteraram a forma como a cultura é tratada, apostam cada vez mais no futebol e nesta paranoia de meter as pessoas todas a olhar para o mesmo sítio e a vista da mesma cor, etc. Afundam, afundam-nos em fake news, afundam-nos em métricas que não existem, afundam-nos em números que não existem. É tudo uma mentira. Ou seja, nós vivemos neste momento numa fake news global. Contamos em Bolsonaro-lhes à mistura. Meu Deus, isto é aterrador. Se eu fosse um miúdo hoje com 20 anos, eu estava aterrado. O que é que os miúdos hoje estão a fazer? E eu vejo lá por casa a comer de 23. Já é vegana, já não come carne não sei o quê, já é o ambiente que transforma o dia-a-dia. Todas as opções dela são feitas em prol do mundo, mas depois chega lá o lixo abaixo com os sacos, com os plásticos e isto e isto. Vai, onde é que eu posso parar isto? Não posso. Já está tudo cheio. Porquê? Porque a junta de freguesia não tem dinheiro ou não quer ir todos os dias limpar o raio do lixo que nós depositamos no sítio onde eles nos dizem para depositar. Então isto é uma guerra sem quartel, quer dizer, onde é que está aqui a mudança? A mudança tem que começar por quem manda. Sempre foi assim. Agora, mandem, façam, aconteçam. A nossa geração já estaria condenada, estamos nos 50 e tais, já estaria condenada, condenadíssima, neste mundo moderno da comunicação, porque já não tínhamos lugar. Quem somos nós velhos, que nascemos com o analógico, que nem sabemos o que é que se passa. Isto pensava eu há 10 anos, que pensava aí, epá, o que é que eu vou fazer quando tiver 50 e tal anos, porque eu não vou estar à espera da segurança social, isto tem que continuar. Portanto, e a cada ano que passa percebo que o nosso papel é fundamental cada vez mais para a comunicação, para a nova comunicação. Os putos sozinhos têm toda a força e as fórmulas de conseguir chegar a toda a gente. Nós temos o know-how daquilo que ainda é bem feito e daquilo que deverá ser dito. Portanto, se alguma vez nos juntarem, isto muda, mas é preciso haver esse desejo. E quando os mestres da comunicação querem estar longe desse processo, porque não querem perder o que têm, o poder que têm, que é grande, isto vai ser difícil. Portanto, tem que partir dos putos e nós vemos constantemente agora estudantes com um certo poder social levantarem-se contra uma decisão de um governo, epá, eles estão a mudar e, portanto, eles têm vontade para mudar. Eles sabem que o mundo está podre. Eles estão aterrados com o que está a acontecer. E não vê ninguém a fazer nada por isso. Lisboa tem sido, então, complicada de gerir neste assunto, com esta Disneylandia em que se tornou, em que os habitantes foram completamente postos de lado, em prol do turista. O turista pede descalço, o turista que suja e que está nas tintas, mas que é muito bonito para tirar fotografias. E quando esta moda passar, nós vamos ficar com uma cidade vazia, suja, destruída, por covo. Durante uns anos tivemos a galinha nos ovos de ouro. Mas, então, e os minutos que estão a morar 50 km? Onde é que está o trem-bala? Onde é que está uma porcaria de um comboio rápido que me traga em 10 minutos de barrer para aqui? Ou, sei lá, de Setúbal para aqui em 15 minutos? Onde é que há um transporte que me possibilite viver fora de Lisboa? Já não posso viver aí? Pois não? Ok. Mas deem-me, então, possibilidades de poder viver bem, numa casa ok, para ter 1.2 filhos ou 2.3 filhos, não é? E que a minha mulher também possa, se calhar, não trabalhar em Lisboa, mas trabalhar aqui ao pé. Torres Vedras, Torres Novas, não sei o que, não me interessa, mas deem-me transportes públicos e alternativas e soluções para eu não ter que andar de carro e para poder sair para fora. Que é o que se passa na Europa há muitos, muitos anos. Quem é que vive em Londres? Não é? Essas coisas, ah, são 14 milhões de anos. Não, quem é que vive realmente? Não, as pessoas vivem um bocadinho mais. As que podem e que podem até trabalhar em casa. Outro tipo de coisa que em Portugal tarda é mudar esta loucura das 9 às 5, em que já se percebeu que não funciona. As pessoas saem de casa às 6 da manhã para estar 2 horas na fila do carro, porque depois não há transportes públicos. Ah, mas não podes trazer o carro para a cidade. Deem-me alternativas. Eu não trago. E, mas espera aí, e as pessoas que moram na cidade que também não têm alternativas? Ah, tem bicicleta. Estamos o quê? Estamos agora, as pessoas com 60 e 70 anos, vão andar de bicicleta elétrica e de trotinete porque a Câmara quer? Não, não é assim. Construí-se tudo ao contrário, não é? Começámos pelo teto e agora faltam as bases. E quando isto cair, recorreu. Mas nós somos os culpados. Continuamos a pôr as impressões digitais e o reconhecimento facial. Eu por meio falo. É prático. Claro, mas ninguém leu os termos e condições. Exatamente. E agora temos 6 empresas a mandar no mundo. Como é que é isto, democraticamente? Então, é uma bela democracia. E isto faz-me lembrar sempre aqueles livros que nós liamos quando éramos miúdos. Do Pilal e dessa gente, não é? Com os tecno-barões. Não, como é que se chamava? O metabarão. Os, opá, quem mandava, não é? E, ai, era tão longe. E quando liamos os Orwells, ai, opá, nem pensar. Mas depois quando começámos a ver os filmes tipo Solient Green e depois o Oxlake ou A Ilha e aí uma pessoa ficava, é pá, é pá, peraí, já há muita gente a falar disto. Mas isto é daqui 30 anos ou 40, não é? 84, então já foi há 40 anos. E, pá, nós não olhámos, não abrimos os olhos. Era essa a altura ideal para reformular um bocadinho a questão do que é a democracia. Mas havia muita literacia ainda e não havia. Lá está o que hoje temos em Barda, que é a possibilidade de comunicação e a facilidade de acesso. Há 20 anos atrás não existia. Eu lembro-me que eu fui dos primeiros lisboetas com telemóvel na mão, não dos de mala, mas na mão, que era um Ericsson ou um Nokia que pesava uma tonelada, um charuto de ferro, uma antena. E eu era olhado na rua como se fosse um alien, porque estava a falar a telefone. E aquilo incomodava-me um bocadinho, confesso. Portanto, quando nós começámos a comprar aqueles motorolas muito pequenininhos, os Startax e aquelas coisinhas que iam no bolso, era perfeito. De repente agora andamos com tablets, não é? Os novos telefones têm já ecrãs de quase 7 polegadas. 7 polegadas é um tablet. Mas andamos com isto no bolso, que nos controla, que sabe onde estamos. Não é agradável, porque estamos a usar o GPS para ir a algum sítio. Não é agradável. Quando chegamos a casa, o senhor Google dizer-nos Olha, tenho aqui um relatório por onde andaste hoje. Gostaste deste restaurante? Mas eu nem fui esse restaurante. Mas estava ao lado. Tu estiveste aqui e este restaurante está aqui. E ele paga-nos uma coisa de proximidade para nós metermos aqui a coisa. E nós não nos apercebemos que isto foi tudo construído lentamente, lentamente, para agora sermos realmente... Temos que usar... Quando estás a fazer o download de uma aplicação, a malta não lê. E depois algumas pessoas ficam assim um bocado perguntadas. Quero ter acesso aos teus amigos. Quero ter acesso aos e-mails dos teus amigos. Aos telefones dos teus amigos. Já has o acesso? E eu muitas vezes digo, não. Pumba. E adeus a aplicação. Ah, não me dás? Então também não tens aplicação. Eu disse, mas eu queria ter esta aplicação. Ah, não, não, filho. Então lá vou eu tentar encontrar um substituto. Que geralmente há. Não tão bom, mas há. Então, mas agora sou obrigado a ter que fornecer os... Não, já não falamos dos nossos dados. Dos nossos dados. Toquei aqui no microfone. É dos dados de toda a gente que conhecemos e mesmo daquelas que não conhecemos. Malta profissional. Com que se calhar tu e eu falamos uma vez durante o ano. Ah, tá bom. Olha, já recebeu o mail? É só para confirmar. Um follow-up. Já estamos entregues. Agora, é confiar em que a malta que tem acesso às duas chaves e aos dois botões, pá, serem minimamente confiáveis. Mas quando temos um Trump e quando temos um Bolsonaro e quando temos esta gente com acesso aos botões, uma pessoa fica... Curiosamente o Boris Johnson não me afeta muito. É um louco, é britânico. É pá, vai fazer o que tem que fazer, mas não é estúpido. Esse é de longe estúpido. Sabe muito bem o que é que vai ali fazer. Os outros dois pensam que são inteligentes. E quando temos pessoas complicadas que pensam que são realmente inteligentes, é pá, o caso está complicado. Eu estive a ler um bocadinho sobre a moedinha do Mark. Por causa, era a gente se fosse marquinho. Marquinhos. Quantos marquinhos custa este telefone? Olha, custa 500 marquinhos. O Mark, nós sabemos que é um louco, nós sabemos desde o princípio que é um homem que se calhar deveria estar preso por aquilo que pensa, da forma como pensa, mas pronto, conseguiu dar a volta. Aliás, quando ele foi, quando ele esteve presente naquela fanchada, não é, o olhar do homem fixo, com certeza que ele não estava no seu estado normal ou natural, com certeza via-se, sentia-se. E depois à frente daquela velhada toda, que nem fazia a mínima ideia do que estava a perguntar, eram aquelas coisas postas ali, que ele foi uma fanchada como há muito eu não via. Foi ridículo. Agora, este senhor manda nisto? Manda. Ele e os outros dois da alfabeto. Agora não lembrou. Também não interessa. E fora os outros. Mas, este senhor, ao lançar uma moeda, correu-lhe mal. Felizmente, correu-lhe mal. Mas, ao lançar uma moeda, lança também, ao mesmo tempo, um Facebook para encontros amorosos, não é? Será que a moeda é para pagar as aventuras sexuais para que os cônjuges não saibam e que aquilo não saia do bolso da família? Não pode ser. É uma grande ideia. Agora, realmente, só daqui a um ano ou dois é que vamos perceber até que ponto é que isto não passou de um... Só lhe falta comprar o Twitter, para ficar com o pleno, do que interessa. Porque quem é que anda no Telegram? Andei eu uma vez, durante uns meses. Oh, pessoal, não está aqui ninguém? Não. Olha, ok. E era uma rede. Mas também já sabia que por trás daquilo também já havia uns mafiosos e tal. Portanto, isto quem não tem dinheiro para chegar ali, não há dúvida que não é para a nossa boa saúde e satisfação plena, naturalmente. Por isso é que eu, no início, disse que os serviços têm de ser pagos. Se o Facebook fosse pago, como qualquer outro serviço... Por exemplo, tu e eu trabalhámos com fecheiros digitais. Nós temos clouds. Temos... Porque já não há dinheiro e espaço para discos rígidos físicos. Ou seja, já estamos a trabalhar com o virtual. Não tens medo que as tuas coisas desapareçam? Eu tenho. E, de repente, tenho um ransomware, uma pequenininha qualquer a dizer, olha, estás a ver este trabalho todo, das tuas clientas, se não me pagares 25 mil marquinhos, pá, não tens isto. E, de repente, tu vais comprar uma moeda que não sabes muito bem onde é que se compra, para pagares um hacker que te lixou a vida, não é? E isto, o mundo vai ser assim. Eu gostava muito... O Mr. Robot vai estrear agora a última season. Ah, era uma série que eu acho que toda a gente devia ver. Era obrigatória na escola, para falarmos da escola. O Mr. Robot. O Mr. Robot e as séries são capazes de ser a contracultura do nosso tempo. Há muita gente a escrever muito bem sobre o estado atual das coisas. E a Netflix, pá, temos que fazer assim. Não me interessa. São os gajos que bancam e que nos põem no prato todos estes milagres televisivos a acontecerem. E, pá, enquanto queremos ir ver um Stranger Things para nós, porque nos lembramos de tudo aquilo que vivemos na nossa adolescência, com aquelas bicicletas e aquela roupa e aquelas meias e aqueles ténis, também somos os primeiros a olhar para o Mr. Robot e dizer, peraí, nós fazemos parte disto. Este é o meu mundo. e nós ainda por cima estivemos na gênese deste novo mundo. Nós preferimos foi continuar a trabalhar naquilo que fazíamos, comunicação, whatever, enquanto que houve outros fulanos, pá, que se calhar a coisa diz, peraí, peraí. Eu não gosto das coisas como elas estão. Portanto, qual é a forma que eu consigo estremecer aqui um bocadinho o status quo? É, pá, é inventar coisas. Inventar uma criptomoeda e, pá, sacar aqui uns segredos e obrigar esta malta a pagar forte e feio pelos segredos, porque senão isto é uma barracada. Mas, pelos vistos, Câmara de Analítica, o Assange, esta gente toda que já deu com o Linguão nos Dentes, o Wikileaks, etc, etc, não serveu nada. Porque ninguém fala disto, ninguém, está-se tudo nestas tintas. Quer dizer, há aí malta que já deve ter sido morta porque meteu o Linguão nos Dentes, não é? E, de repente, nós em vez de aproveitarmos estes heróis modernos, que não têm coisa e espada, mas têm uma porra chamada teclado e, sabem, uns zeros e 0-1s. O Mr. Robert é muito humano por causa disso porque trata ali de muita coisa, inclusive da saúde mental, trata ali de muita coisa. Ainda bem que venha mais uma season, ainda bem que isto vai acabar para as pessoas, como ele agora é muito conhecido, o Rámico, não é? Ao menos que se calhar, ah, este gajo foi o tipo que fez de Freddie Mercury, se calhar é giro ver isto. E aí vão levar uns taladão que não estão nada à espera. Ao lado, tens o Fincher a apostar na televisão, a mostrar como é que o FBI começou a perceber que havia serial killers, não dos cereais ao pequeno almoço. E, portanto, a contracultura está aqui. A informação começa a ser dada pela televisão, pelas séries de televisão. O cinema já não acompanha. O cinema é pipoca. Ah, o Tarantino é muito bom. Ok. Ok, está bem. Mas o Tarantino é o Tarantino. O que é que ele traz de novo? Ah, é o número de filme. É o melhor de todos. Está bem, ok. Mas é o Tarantino. Já sabemos o que é que contamos. Eu quero levar uns taladão. E não estou a falar do Malik. Quer dizer, eu quero levar uns taladão. E é na televisão que eu estou a levar os taladões. Por causa dos argumentos, por causa dos boundaries, do que se está a ultrapassar, em termos sexuais, em termos de liberdade, em termos de transgender, em termos disto tudo, todo este novo mundo, que sempre existiu, mas agora veio para a primeira página, não é? Está a ser trabalhado na televisão. Trabalhado em séries, que depois são, enfim... Tem vantagens e desvantagens. A vantagem é realmente poupar-nos tempo. E se eu tiver um assistente, qualquer que ele seja, em que eu possa falar com ele e dizer, olha, pá, esqueci-me do assado lá em casa, desliga-me o forno. E o tipo, desliga o forno em casa. Ou o cão, epá, esqueci-me de pôr comida ao cão e a água e está muito calor. E o assistente põe a água em água e põe o microondas a funcionar e o pão a fazer, que são as coisas que hoje em dia já se fazem, não é? Isto não me assusta, porque isto é útil. Se eu puder poupar tempo para ter outras coisas para fazer, olha, para pintar, para escrever, para fazer rádio, para tocar música, para estar como um puto, para jogar à bola, não é? Se eu tiver este tempo que os afazeres domésticos ou diários que são chatos passam a ser feitos por outra coisa, por máquinas, pá, porreiro. Se eu tiver um robô com duas braços e duas pernas ou rodinhas que também me ajude a fazer certo tipo de coisas, olha, lavar o chão, ir ao pão, passear o cão não porque é capaz de ser perigoso, mas útil. Levar os putos à escola é capaz de ser perigoso, mas útil. Eu lembro-me sempre dos Jetsons. Eu acho que é um bocadinho por aí, percebes? Os carros já auto-comandados... Bom, mas ao fim e ao cabo nós como vamos para o metro ou para um comboio também já somos auto-comandados e pilotados. Só é para muita gente ao mesmo tempo. Mas o problema é quando as máquinas começarem realmente a perceber que são mais inteligentes do que elas próprias, não é do que nós próprios. porque isso elas já perceberam, não é preciso muito. Só não têm, são algumas coisas orgânicas, não é? Sentimentos, isso é difícil. Mas quando as máquinas perceberem que são melhores que as máquinas anteriores e perceberem que podem dominar e dizimar a geração anterior, aí começamos a ter problemas. Porque aí elas começam a criar peito para olhar para nós e dizer Master, I'm not your servant anymore. O problema é a máquina, não é a nossa relação com ela. É a relação dela com ela própria. Aí é que está o problema. Digo eu, mas eu não sei, antigamente nós dizíamos já cá não estou para ver isso. O Tanas! Estamos cá, porque ainda por cima, acho que esta malta, que é aquela malta viva até os 100, não é? Com mais uns medicamentos e tal. Portanto, nós mais 10 anitos, 10 não digo, mas 20, 25 anitos, já percebemos que isto, a domótica vai ser o dia-a-dia, a robótica também, tudo, tudo, os hospitais. Não me chateia nada, por exemplo, de ir para um hospital e ter uma intervenção complicada feita por robôs. Não me chateia nada. Pelo contrário, os robôs não estão cansados ao fim de dois turnos, não cometem erros, etc, etc. Portanto, se forem bem programados, para os grandes crânios, a porcentagem de falhanço é decimal. Portanto, enquanto que o humano já não é assim. Ainda por cima, esse humano que vai ter ao lado o robôs, olha para ele a perguntar, mas é mesmo por aí? Queres cortar essa? Portanto, aqui a questão é a máquina. Mas isto é romântico, o homem versus máquina sempre foi, opa, isto é milenar, não é? Portanto, teremos medo, teremos capacidade para viver num mundo em que a máquina faz tudo e também manda e vai ser governo e vai perceber que em vez de andar a fazer umas queimadas um bocadinho extremas para criar ali mais um bocadinho de terreno fértil, que vai deixar de ser fértil logo a seguir, se calhar não é melhor, em vez de ir para ali, para a colí, e depois deixar aquilo descansar 10 anos, depois vamos para ali outra vez. Eles fazem isto no seu grande centro neurálgico, que se calhar está no meio da lua para não ser afetado com vírus e hackers, olha, não me admirava nada, foi sair montado o supercomputador, mas não, porque não tem aquela defesa, não é? Portanto, vem meteorítica lá tudo. Opa, olha, o futuro vem aí, o que fica, o que nós temos mesmo que fazer e tentar fazer na nossa época é melhorar aquilo que está a começar a perder força, que é a verdade, a comunicação, a informação, verdade com a verdade, é mostrar aos putos que há caminhos, sem ser estes mais efêmeros, como os Youtubes, porque amanhã o Youtube é outra coisa. Opa, e acima de tudo, votar, porque para termos comunicação com verdade é preciso ter informação, a informação obriga-nos a ir à mesa de votos e eleger quem nós achamos que poderá ser o nosso par naquela emissícola. Bom, se calhar era sonhar-me muitos, mas já passámos por uma revolução, passámos por tantas outras a seguir, digitais, virtuais, etc. Não me apetecia nada dizer, fechar a porta, não me apetecia, não me apetece. Ainda tenho cá uns anitos. E tu também, vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.